Continuando aí o vídeo lá, da gravação, ó, a MA6000 tá aqui, ó, mais ou menos um metro e meio de altura do chão, tá bom? Ainda tá com o plástico ainda, hein? Ó, tá bom, pessoal? Valeu, hein, Nelson? Show de bola a antena, viu? Show de bola! É isso aí, tamo aqui testando, Papo Uniforme 2, Tango Fox Lima, Tadeu, juntamente com Papo Uniforme 2, Serra, Victor, Mike e o Robson. Tá bom, a cidade é Mongaguá, ó, tá um metro e meio de altura do chão, mais ou menos dois metros, vai. Valeu, uma boa noite a todos, um abraço. Secure, Secure DX.